Música Música Por favor, muita mãe Será bem do que é meu Muita bem do meu trabalho E o final vai me ver O meu cachorro também Tenta morrer de um brigador Minha velha espinhada E o senhor não chorar Música Música Me faça esse favor Música Se Deus quiser esse ano Eu consigo me tornar Música Eu pego meu de novo O prazer é lá pra cá Mas eu vou lá Música 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 Amém.